E hoje eu quero trazer um vídeo pra vocês, é o seguinte, olha o que eu encontrei no meu carro O passageiro esqueceu, né, do meu carro Eu vou entrar em contato com a Uber Só quero mostrar pra vocês O que que tem aqui dentro Uma coisa, sabe, complicada Olha o que que tem aqui dentro, rapaziada Carregador de pistola Eu sei que eu não deveria estar abrindo Mas eu precisava abrir Pra ver se eu encontrava alguma identificação Pra tentar localizar o passageiro Eu tô preocupado por um motivo Que é, se alguém me parar numa blitz policial E for uma blitz mais severa De revistar e verem isso no meu carro Até eu explicar que o focinho de porco não é tomada O Valmir já tá em cana Entendeu, rapaziada? É isso aí Amanhã vamos devolver isso aí comigo Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Bom dia E aí? Vamos lá devolver comigo? Pra não ir vazio de Campo Grande Pro Recreio dos Bandeirantes Vou colocar o destino E vou Aguardar Uma corridinha Pra não ir vazio Porque eu não sei se o cara vai me dar um Um qualquer Um agrado Mas enfim E hoje de manhã eu abri meu e-mail Pra fazer uma reclamação com a Uber De um pedágio E vi lá que o cara Abriu a reclamação na Uber Dizendo que esqueceu Compartilhou comigo até o telefone dele Então eu vou entrar em contato com ele agora Pra saber o que a gente vai decidir Se eu levo lá na casa dele Ou se eu levo em algum lugar combinado Depende do combinado, né? Isso aí, galera Vamos pra cima Vamos com força Um abraço Isso aí, rapaziada Já fiz a entrega da Necessaire Né? Ó Ele mora nessa grade branca aí Eu não vou mostrar o endereço completo Pra preservar a identidade Tô com ele em contato no WhatsApp Ele disse que vai me mandar um pix De agradecimento Vamos ver quanto vai ser esse pix E vou mandar pra vocês aí Tamo junto, rapaziada Eu trabalho assim Na transparência Não quero Nada que não é meu Forte abraço, gente Rapaziada O amigo lá Fez um pix pra mim, né? Poxa Cento e galo Cento e cinquenta reais Ajudou muito Eu não cobro Quando eu devolvo as paradas Eu não cobro Eu falo o seguinte Você quer ajudar? Então vem aí O maluco foi e mandou cento e cinquenta reais Porra Ó Deixa o like, rapaziada É